A pandemia da Covid-19 afeta de forma diferente os diversos grupos sociais. No caso das mulheres, há um agravamento das desigualdades de gênero, com aumento da violência, perda de trabalho ou de rendimentos ou uma sobrecarga nas jornadas. Para fomentar o debate e políticas públicas que levem em conta essa situação, pesquisadoras criaram a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Eu acho que o surgimento da rede tem a ver com essa angústia, com essa tristeza, com esse sentimento de que não é possível isso estar acontecendo sob nossos olhos. E nós, que dedicamos a vida, a pesquisa, a ciência, o desenvolvimento brasileiro, sentimos uma necessidade muito forte de termos uma voz pública mais forte nesse momento. A gente escolheu incidir no tema das mulheres, em defesa da vida das mulheres na pandemia. Então, é uma rede que se volta essencialmente para isso. A gente tem como objetivo colocar no espaço público a importância de uma política pública de corte de gênero, com atenção às questões de gênero. O que mais preocupa a gente são os segmentos mais desfavorecidos, das mulheres empobrecidas, das mulheres que estão morando sob condições muito adversas. E temos uma preocupação agora que é dolorosa, que é a questão da fome. E as mulheres tentando enfrentar essa mazela muito grande e também com suas crianças em casa, muitas vezes sem poder ir trabalhar, perderam seus trabalhos, muito empobrecidas. E as crianças em casa sem poderem ir à escola é uma situação também de um agravamento muito grande da questão da fome. Me permite acrescentar dois elementos a esse triste diagnóstico da Silvia, sobre a situação das mulheres na pandemia. Um tem a ver com a dimensão da violência doméstica, o crescimento exponencial dos casos de violência. Então, as mulheres estão em casa, estão fazendo cuidado da família, e são vítimas de violência doméstica. A ONU, inclusive, fala de uma pandemia dentro da pandemia. Isso não é um caso só brasileiro, mas sabemos que temos uma sociedade altamente violenta, os casos de feminicídio aumentaram, estão devidamente documentados. Então, é uma situação que também nos preocupa muito. E, além disso, todo esse desafio, esse contexto desafiador que a Silvia colocou, faz com que muitas mulheres tenham que, nesse momento, se retirar do mercado de trabalho. Essa rede já conta com mais de 3 mil cientistas de todos os lugares do Brasil e de todas as áreas do conhecimento, e pretende fomentar ações que minimizem o impacto dessa crise na vida das mulheres. Essa negligência criminosa do governo federal, essa situação que a gente enfrenta, esse descalabro do número de mortes e da ausência de políticas públicas é o que nos estimulou. Por isso que a rede, acho que ela está muito voltada a esse esforço de oferecer alternativas, não que a gente vai construir, tirar da cachola e bolar agora alternativas. Elas já existem. Elas já estão aí, têm muito conhecimento produzido, mas esse conhecimento não está chegando na ponta. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, gestores super comprometidos em pequenos municípios que não têm corpo técnico, não conseguem montar protocolos, não têm acesso a informações que são importantes. Então a gente pensou que a nossa rede poderia ser um lugar onde a gente articula o conhecimento, que um conjunto de mulheres de áreas muito diversas, muitas delas atuando diretamente agora na pandemia, em diferentes áreas, já produziram estudos, já produziram pesquisas. Então o nosso papel seria pegar esse conhecimento, articular e devolver sob a forma de produtos que fossem mais rapidamente mobilizados lá na ponta. Uma das primeiras ações da rede vem sendo a construção de um grande banco de dados que reúne experiências e pesquisas realizadas por essas mulheres. A ideia é que a partir dessa articulação entre os saberes e da troca de conhecimentos, novas ações possam surgir ou ser replicadas. A gente já está com uma frente, que é a montagem de um banco de dados, de experiências na pandemia, mas até nisso a gente tem que inovar, porque a gente está muito acostumado a pensar em Lattes. E não é isso, né? Nós não somos um repositório de pesquisa e não queremos ser. A gente quer um lugar, a gente funciona como um hub, que a gente consiga conectar esse conhecimento com a ponta que precisa desse conhecimento. Mas para isso tem que ter um modelo de gestão que a gente quer descentralizado territorialmente, para dar conta, e também que coloque em diálogo diferentes saberes da academia e na sociedade, como bem lembrou a Silvia, né? Esse encontro de saberes. E dentro da academia, entre as três áreas. Tem uma dimensão da competição na academia, né? Que ela está enlouquecendo a todos nós, está nos exaurindo, né? E acho que a gente vem agora com uma aposta de tornar esse processo mais solidário, mais colaborativo, uma forma de fazer ciência onde a gente possa contribuir juntos para a construção de novos parâmetros, novos parâmetros éticos na construção da pesquisa, na relação com os nossos pares na academia, enfim. Então, acho que também, eu espero que essa rede, esse encontro das mulheres cientistas sirva como fonte de inspiração para os jovens pesquisadores, para os jovens cientistas, já desde a iniciação científica, saber que é possível fazer ciência de uma forma colaborativa e solidária. Essa também é uma aposta que a gente tem. A potência dessa rede, ela ainda vai aumentar muito, né? Tanto com mulheres que estão na academia, como com as que estão tentando sobreviver e fazer suas famílias sobreviverem nesse período tão terrível. Então, isso nos anima ainda mais, porque tem muita parceria, né? Que a gente pode contar nesse momento e aprender mais e mais, que eu acho que é muito o que a universidade, a academia nos ensina, né? A aprender. A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas foi lançada no final de abril e seguirá aberta a novas adesões. Acesse o site mulherescientistas.org para saber como se unir ao grupo. O que é isso? Acesse o site mulheres, E a gente tem que terá um novas adesões. E a gente tem que terá um novas adesões, muito mais ainda. E a gente tem que terá um novas adesões. Obrigado.